Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Indústria vai reduzir sódio nos alimentos. Lei no Brasil regulariza a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. Ainda é baixa a procura pelo cadastramento biométrico para as eleições de 2018 em Belém. Um bom currículo ajuda na conquista de um emprego. E na entrevista de hoje vamos falar sobre migração. Hoje é quarta-feira, 21 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A indústria de alimentos vai fazer mudanças na composição dos produtos para reduzir a quantidade de sódio. A substância em grandes quantidades pode aumentar a pressão arterial e levar ao acidente vascular cerebral. No café da manhã, a macaxeira e a manteiga não levam nem um pouquinho de sal. O mesmo se repete nas outras refeições do dia. Há cinco anos tem sido assim. O aposentado Vitor Gomes retirou totalmente o sódio da alimentação. Eu tive um problema de uma hernia umbilical e eu tive que fazer uma cirurgia apressada. E nesse momento foi detectado que eu estava com a pressão muito alta. E ela não baixava e eu precisava operar e não baixava, não baixava. E nós fomos trabalhando essa questão da pressão e fui passando um tempo. Mais tarde, num exame de rotina, check-up, pareceu que eu estava também já entrando num problema renal. Aí é que aumentou. Porque quando eu tive a pressão alta, diminuiu o sal. E quando eu tive o problema renal, aí é a proteinúria que aumenta. Você tem que diminuir a carne vermelha, você tem que zerar o sal. E aí é que é o momento mais difícil na vida de uma pessoa que quer ter uma vida mais longa. O sódio é encontrado em boa parte dos alimentos. Seja adicionado no preparo da comida ou estando presente como conservantes em comidas industrializadas. Por isso, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de retirar 28,5 mil toneladas de sódio da alimentação do brasileiro até 2020. Este cardiologista explica que o sódio é importante para o organismo. O problema é o excesso. O nosso organismo é constituído também de sódio. O sódio participa em uma série de reações químicas no próprio organismo. Ele mantém uma estrutura de membrana celular, ele faz parte da transmissão dentro da membrana para fora da célula dos nossos potenciais de ação na contratura muscular, tanto esquelética como cardíaca. Então, o sódio é um eletrólito junto com potássio e outros muito importantes no próprio organismo. Então, o sódio não é um vilão. O vilão é ele em excesso quando ele é ingerido e principalmente naqueles indivíduos que têm uma predisposição já ou que já são hipertensos também. A hipertensão afeta mais de 36 milhões de brasileiros. No mundo, ela mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Ela também é o principal fator de desenvolvimento de doenças cardíacas, que aqui no Brasil são responsáveis por pelo menos 30% dos óbitos. Todos estes números podem ser evitados com controle da doença e com prevenção. O consumo do sódio na hipertensão arterial, o consumo do sódio nos pacientes cardíacos, isso realmente você tem que ter uma certa redução. Você pode até levantar uma quantidade ideal. Qual seria o consumo ideal de sódio, o cloreto de sódio, o sódio da cozinha? A gente diria que um pacote de um quilo seria em torno, daria para uma família de 5 pessoas durante o mês. Isso daria mais ou menos em torno de 1 a 2 gramas de sódio por pessoa por dia. Não é fácil retirar o sal da alimentação. O seu Vitor conta que mesmo após 5 anos de restrição, a mente ainda sente falta do sal. Mas a abstinência é por uma causa maior. É uma luta constante para essa adaptação. Não é que eu esteja adaptado, não. É isso que eu digo para as pessoas. Ninguém vai se adaptar se viveu a vida toda ingerindo o sal. Ele vai se esforçar para não ingerir o sal, para ter uma vida mais ou menos. Desde que a recessão econômica começou, os preços dos produtos que compõem a cesta básica estão oscilando. Prova disso é o valor da carne, que mesmo com o aumento registrado no mês de maio, teve uma queda de mais de 3% no acumulado. A queda no valor de comercialização da carne parece pequena perto do aumento do preço de outros produtos. Mas na prática representa uma economia de 3,30% nos últimos cinco meses. Isso porque em janeiro o quilo da carne bovina de primeira estava saindo por R$ 21,85 em açougues e supermercados de Belém. Já no último mês o produto estava custando R$ 21,42, apesar da queda pouco expressiva, o reajuste é animador. Já que segundo o Diese Pará, responsável pelos dados, somando todos os custos com a alimentação básica, o paraense está comprometendo cerca de 47% do salário mínimo para poder colocar a cesta básica na mesa. E agora vamos falar de manifestação. Dez cruzes de madeiras com os nomes dos dez trabalhadores rurais chacinados no município de Pau Darco há cerca de um mês marcaram o Ato Nacional pela Democracia e Contra a Violência no Campo, realizado ontem à noite na Praça da República aqui em Belém. A manifestação foi realizada por movimentos sociais organizados no Comitê Paraense de Combate à Violência no Campo e nas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além das centrais sindicais e entidades representativas de trabalhadores. Lideranças, artistas e representantes de movimentos falavam da intensa violência que assola o campo brasileiro, que culminou com a chacina de Pau Darco, no sudoeste do Pará, quando nove poceiros e a presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais foram assassinados. E agora vamos falar sobre migração. No dia 25 de maio de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União um texto que define direitos e deveres do migrante e do visitante no Brasil, que regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. A Bélis está em Belém há dois meses. Veio da Venezuela por conta da crise econômica e social que o país vive. Lá, deixou o marido e uma filha de quatro anos para tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Com duas graduações, uma em contabilidade e outra em administração, hoje está desempregada e busca juntar dinheiro com a venda de comidas típicas da Venezuela. Graças a Deus, tenho amistades aqui em Belém e falei para vários amigos. Uno de eles me falou, você se precisa venir, vene, conta comigo, eu vou ajudar para você. E graças a Deus e a Virgem, ele me está prestando ajuda, ele e sua esposa, prestando ajuda. Estou morando em sua casa e me economizo, ahorro, o dinheiro de um aluguel, a comida, ajudo, aporto, dinheiro para a comida e os gastos, para dispensar os gastos. A Bélis Ascânio é uma das muitas pessoas sujeitas à lei de migração do Brasil. A nova lei de migração foi proposta por meio de um projeto de lei do Senado para substituir o Estatuto do Estrangeiro de 1980, adotado durante o período militar. A nova lei, em termos de proteção dos direitos desses trabalhadores migrantes, a nova lei de migração, ela reconhece a possibilidade dessas pessoas, por exemplo, se associarem em sindicatos. E ela permite, o que era proibido na lei anterior, a manifestação política pacífica dessas pessoas. Claro, imagina, na lei anterior, nós tínhamos um Estado que impedia ou tentava obstruir a manifestação política dos próprios brasileiros contra o regime autoritário. Imagine reconhecer que estrangeiros podiam também se manifestar politicamente. Então, a lei atual, ela permite tanto a manifestação política pacífica como o direito de se associar sindicalmente. Agora, de acordo com a nova lei de migração, o estrangeiro pode receber ou solicitar e pode ter emitido uma carteira de trabalho, para que ele possa trabalhar no Brasil e não só se aproveitar, para dizer assim, utilizar um pouco da terminologia usada pelas pessoas contra a entrada, o ingresso estrangeiro no país, mas se aproveitar de eventuais benefícios ou de oportunidades melhores que o Brasil oferece, mas ele também, a lei nova, ao facilitar a regularização dessas pessoas, também implica que elas pagarem impostos e etc e tal. E na entrevista de hoje, vamos continuar falando sobre imigração. O Senado aprovou critérios para a nova lei de imigração no Brasil e que já foi sancionada pela Presidência da República. Pela lei, é estabelecido direitos e deveres do imigrante. A lei foi sancionada com vetos e substitui o Estatuto do Estrangeiro do ano de 1980. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente entender a partir de agora quais são os direitos dessas pessoas e esclarecer ponto a ponto. Por isso, o doutor Paulo Barradas está aqui com a gente para que a gente possa tirar essas dúvidas a respeito da nova lei dos migrantes sancionadas pelo governo federal. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Doutor Paulo, a gente viu claramente na reportagem o exemplo de uma pessoa, de uma mulher que veio da Venezuela e hoje em dia trabalha aqui em Belém para conseguir algum recurso para sustentar a sua família. É um exemplo claro aí de vários migrantes que existem em nosso Estado. A partir de agora, com essa lei, vamos explicar para as pessoas que direitos eles passaram a adquirir. Pois é. Nós vimos aí o exemplo dessa trabalhadora, uma migrante trabalhadora, veja bem, mais honrada do que muitos políticos nossos que são cria da casa mesmo. Então, antes, essas pessoas que vinham de outros países, ou fugidas de guerra, ou fugidas da fome, como é o caso da Venezuela, de conflitos internos, etc., eram regidas pelo Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é uma legislação, como a Matéria falou, da década de 80, do ano de 80, ou seja, no meio da ditadura militar, onde o foco do governo era a preocupação com a segurança nacional. Criava-se um inimigo estrangeiro hipotético e todos contra este inimigo. Então, este era o foco. Hoje, a lei de migração não é vanguarda no mundo inteiro, é a lei de... uma das mais avançadas do mundo que trata sobre isso. Assunto que é estar sob os holofotes no mundo inteiro, porque está havendo migração no mundo inteiro, principalmente por conta do terrorismo, do Estado Islâmico, de coisas assim, né? Aqui na América Latina, por causa da fome e da miséria na Venezuela e em alguns outros locais. Então, a nossa lei, a lei nova do Estatuto, o Estatuto não, é a lei de migração, o Estatuto do Estrangeiro é o anterior, a lei de migração, ela trata a matéria sob a ótica dos direitos humanos. A pessoa é honrada, quer trabalhar, é séria, não é bandido, não está fugindo para cá para não ser processado. Não tem mais ou menos a formação moral dos políticos que nós estamos vendo aí nas operações Lava Jatos do mundo, não. É uma pessoa séria, honesta, quer trabalhar. Super bem-vindo, seja bem-vindo. E aqui vai ter igualdade de condições em relação aos brasileiros que também trabalham aqui, que também vivem aqui. O estrangeiro antigamente tinha dificuldade de abrir contas em banco, agora vai poder abrir conta, de se associar a sindicatos, de poder fazer parte de categoria profissional, de trabalhar livremente. Agora ele tem todos esses direitos, apesar de tudo que se reclama dessa lei aí, principalmente os partidos ligados à direita, estão reclamando muito da lei com argumentos, às vezes pífios, às vezes beirando as fronteiras do engraçado até. Porque eles falam que vai abrir as fronteiras, vamos virar um país sem fronteira, pronto, agora não vai mais dar para fiscalizar a entrada de drogas, de armas ilegais e outros crimes. Ora, que fiscalização que tem o país? A nossa fronteira é imensa. As drogas entram, inclusive pelo nosso estado, inclusive pela nossa cidade, são distribuídas daqui para outros estados, para outros países, inclusive da Europa e da própria América Latina. E essa fiscalização não depende de recebermos ou não recebermos migrantes, porque o migrante, quando ele entra, ele não entra pelas sombras, ele não entra por entre as árvores, ele vem em voos, ele vem em ônibus, quando é daqui de perto, enfim. Nada tem uma coisa a ver o crime com o migrante, ao contrário, o migrante foge de um estado, normalmente, sua terra natal, ninguém quer deixar sua terra natal. Quem o faz, o faz primido por necessidade. E aí, ele foge do crime, ele não busca o crime. Outros falam que o Brasil, ele vai, está facilitando mais para o migrante do que, ele está criando mais facilidades para o migrante do que para o próprio cidadão. Isso não é verdade. Os direitos são iguais, porque é uma regra básica do artigo 5º da Constituição Federal, que, infelizmente, nem todos os deputados e senadores conhecem. Todos são iguais perante a lei. Isto é uma regra básica de direitos humanos, todos somos seres humanos. E até que prove o contrário, até que prove que aquela pessoa é uma pessoa mal intencionada, que não tem honra, tipo um político brasileiro, por exemplo. Eu gosto muito desse exemplo, porque esse exemplo, a gente tem tanto medo de gente do mal e acaba votando em gente do mal e a gente tem que acabar com a nossa própria hipocrisia. Quem é do bem, quem vem trabalhar, quem vem produzir, quem vem fazer do país uma nação maior do que ela já é, agora é super bem-vindo e tem todos os direitos, como os que nasceram aqui. O senhor está falando justamente desses benefícios que esses migrantes terão aqui na nossa capital, na verdade, no Brasil inteiro. Inclusive, doutor Paulo, eles podem ter acesso a certos benefícios sociais. Que benefícios são esses? Claro, eles podem ter os benefícios da assistência social ou da previdência social, conforme o caso. Já que eles vão poder ter um trabalho regular, eles vão poder se filiar à previdência. E vão poder ter licença maternidade, vão poder ter licença saúde, como qualquer brasileiro que trabalha, como qualquer filiado e vinculado aí da previdência. Se não tiverem essa oportunidade de trabalhar, enquanto ainda não tiverem, normalmente, essas pessoas que buscam o Brasil, como foi o caso da reportagem, são pessoas qualificadas, não é mão de obra desqualificada, não. Essa aí tem dois cursos superiores. Então, a mão de obra é qualificada, as pessoas vêm em busca de trabalho. Enquanto não trabalham, terão os benefícios da assistência social, da lei orgânica da assistência social, como qualquer outro brasileiro. Nada além, nada a quem. Existem pessoas que dizem, ah, mas esses imigrantes, já com tanta qualificação, podem até roubar o mercado que já não existe para o próprio brasileiro. Quer dizer, cria-se, então, esse sentimento de conflito, de preconceito? É, isso tem sido uma tônica, inclusive na Europa. A França, por exemplo, ela morre de medo dos imigrantes da África porque roubam os empregos dos franceses. Isto é ilusório, isto é muito pequeno, isto é muito mesquinho, diante dos problemas absurdos que o mundo vive. Quem sabe muito desses imigrantes, no futuro, não serão empresários, empresários sérios, viu? Não é empresário que paga propina para político vagabundo quadrilheiro, não. Empresário sério, quem sabe no futuro não vai acabar até dando emprego para muitos brasileiros, criando postos de emprego, como já tivemos N exemplos. São Paulo é um estado grande, é um estado industrializado, que tem uma movimentação de dinheiro muito grande e que cresceu à base dos imigrantes, muito por responsabilidade dos imigrantes. Muitos deles são empresários, geram empregos, pagam impostos. Então, eu não vejo motivo para xenofobia, eu não vejo motivo para racismo, para achar que as outras pessoas são menos do que nós, de forma alguma. Todos temos o mesmo direito, é o mesmo lugar ao sol. Além desse princípio da igualdade, a solidariedade, né, doutor Paulo? São pessoas, como mencionou a moça da reportagem, que veio em busca de oportunidades melhores porque passava fome e toda essa crise que está acontecendo na Venezuela aqui ao nosso lado. Então, muitas vezes, a gente não pode fechar os olhos para essas pessoas e para essa situação que o mundo vive. Sem dúvida, a situação do mundo é seríssima. Não adianta a gente dizer, não, mas a responsabilidade não é minha. Isso não existe, não é assim que a gente vai resolver nada. E daqui a pouco, o descontrole total bate nas nossas portas. O ideal, o bom mesmo, era que a gente pudesse trocar um imigrante honesto por um brasileiro desonesto. Aí a gente pegava o brasileiro, mandava para onde veio esse imigrante e trazia esse imigrante que quer trabalhar, que é sério, que é do bem, que é gente como a gente, como a maioria dos brasileiros, a maior parte dos brasileiros são trabalhadores. E, certamente, quanto mais gente trabalhando no país, mais riqueza esse país gera, mais rico esse país é. Eu não vejo nenhuma ótica na contramão disso aí, eu não vejo nenhum argumento que possa justificar a gente não receber essas pessoas ou recebê-las para torná-las cidadão de segunda classe. Isso não existe, nem a Constituição permite. Tá certo, doutor Paulo. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, falar sobre a lei do imigrante, você pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora o assunto é trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito caiu mais de 11% no Brasil. Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Os números apontam que no ano de 2015, 38.651 brasileiros foram vítimas do trânsito, contra 43.780 mortes registradas no ano anterior. Entre as principais causas em que as mortes tiveram redução significativa estão os acidentes de carro e os atropelamentos, com decréscimo de 23,9% e 21,5%. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, entre os motociclistas também houve redução da mortalidade em 4,8% e pelos números, mais de 5 mil mortes foram evitadas em todo o país. Em números absolutos, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram a maior redução de mortes no trânsito. Em contrapartida, os estados da Paraíba, Sergipe e Roraima tiveram aumento no número de óbitos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananindeu, a região metropolitana de Belém, há previsão para esta quinta-feira de tempo nublado, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 33. Em Bragança, Nordeste e Paraense, o sol deve aparecer entre nuvens, deixando o tempo parcialmente nublado ao longo de todo o dia. Ainda que não tenha possibilidade de chuva, as temperaturas podem variar entre 23 e 29 graus. Já em Juína, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira deve ser de sol intenso, com tempo firme e sem qualquer possibilidade de chuva. O calor deve ser grande na cidade. A temperatura mínima prevista é de 19 graus, com máxima de 30. E agora nós vamos falar de comércio. No estado do Acre, a venda de veículos aumentou quase 8% nos últimos cinco meses. Entre janeiro e maio deste ano, já foram vendidos 6,2 mil veículos no estado, resultando no aumento em 7,8% no número de financiamentos de automóveis em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi realizado por uma empresa privada e aponta que ao todo foram 6.249 novos veículos circulando em vias acreanas. Os automóveis leves foram os mais vendidos no período, com crescimento de mais de 13%. Já o número de motocicletas cresceu pouco mais de 1%. Em todo o país, entre os cinco primeiros meses deste ano, foram mais de 2 milhões de carros financiados ao longo do prazo. Um aumento de 7,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. E vamos voltar a falar sobre saúde. Das 13 mil crianças e adolescentes estimadas para tomar a vacina contra HPV em Macapá, pouco mais de 3 mil se imunizaram, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. A baixa preocupa a coordenadoria de imunização. De acordo com o órgão, cerca de 3 mil doses da vacina podem perder a validade em agosto. A vacinação é gratuita e pode ser encontrada em unidades básicas de saúde e é destinada a meninos que tenham entre 11 e 14 anos e meninas de 9 até 14 anos, que devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. O HPV é um vírus que pode causar câncer e verrugas genitais. Muitas pessoas com HPV não desenvolveram nenhum sintoma, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. A liberdade de morar sozinho tem seu preço e muita gente não está conseguindo pagar. Uma pesquisa mostra que 34% dos brasileiros que vivem sozinhos estão no vermelho. Planejamento financeiro é a chave para quem mora sozinho e tem que arcar com todas as responsabilidades, sem outra pessoa para rachar as despesas. Uma pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros que vivem sozinhos não preparam um orçamento e muita gente está no vermelho. A conclusão é da pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que ouviu 600 pessoas que moram sozinhas nas 27 capitais brasileiras. O levantamento também revela que 49% justificam o descontrole por não ter alguém para dividir as contas e 66% dos entrevistados não fazem um controle efetivo dos gastos. Os maiores endividamentos são com cartão de crédito e cartão de lojas, depois telefone fixo ou celular e cheque especial. 8,5% dos entrevistados admitem não saber quais as contas que resultaram em inadimplência. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. Ainda é baixa a procura pelo cadastramento biométrico para as eleições de 2018. Um bom currículo ajuda uma conquista de emprego. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleição. Ainda é baixa a procura pelo cadastramento biométrico para as eleições de 2018 aqui em Belém. O prazo vai até março do ano que vem, mas o Tribunal Regional Eleitoral alerta que o eleitor não deixe para a última hora. Mesmo com a rotina apertada, o Hamilton tirou uma horinha do dia para as obrigações eleitorais. Ele agendou um horário para fazer o cadastramento biométrico. A importância é que vai inibir a fraude, né? Que pessoas usam o que é antigo para votar em uma muito no interior. E com a biometria, só mesmo a digital, né? São só a própria pessoa. Então aqueles que já faleceram que continuavam votando não vão poder mais votar. Quem ainda não fez o cadastramento tem duas opções. Ou fazer como o Hamilton e agendar pela internet o atendimento para um dos oito postos em Belém. Ou ir até o novo posto do Tribunal, que fica na Companhia de Docas do Pará. Lá o atendimento é por ordem de chegada. É, o eleitor tem que comparecer o posto com a documentação usual que a gente pede na Justiça Eleitoral. Que é um documento oficial de identificação e o comprovante residência. Comprova que ele é um eleitor de Belém. Chegando lá, ele vai ser atendido, vai ser feita uma atualização dos dados cadastrais do eleitor. Em seguida, coletada a assinatura, as digitais dos dez dedos e a foto do eleitor. Em Belém, 25% dos eleitores já fizeram cadastro biométrico. O prazo é até março de 2018, mas é importante não deixar para a última hora. Pode parecer que é um prazo longo, mas não é, porque o eleitorado de Belém é muito grande. Então a gente precisa que o eleitor compareça desde agora, que ele vá aos postos, que ele agende seu atendimento. Ou então que ele vá no nosso novo posto que foi aberto na CDP, que é um posto que é por ordem de chegada. Não precisa agendar nesse posto. E faça logo seu atendimento. Então nós precisamos da presença constante do eleitor durante o recadastramento até o final do prazo, que é em março do ano que vem. As eleições do ano que vem serão totalmente biométricas. A medida visa fortalecer a segurança da votação. Além da questão da segurança, de não ter mais a questão de um eleitor se passar por outro, nós temos também um novo projeto de lei do documento de identificação civil único, que vai ser feito com base nesses dados da justiça eleitoral. Então o eleitor que está com os dados da justiça eleitoral já biométricos, ele já está, digamos assim, com tudo pronto para, quando for implementado realmente esse documento único, já ter seus dados prontos para serem inseridos no documento. E ainda falando em eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas convoca mesários voluntários para a eleição suplementar deste ano. Cerca de 28 mil mesários foram convocados para participar das eleições do dia 6 de agosto, que vai eleger o novo governador do Amazonas. Desse total, apenas 60% já confirmou a presença. De acordo com o TRE, os mesários passarão por um treinamento intensivo já na próxima semana para participar das eleições. Quem não foi mesário na última eleição e deseja participar, pode procurar a justiça eleitoral para se inscrever. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E para participar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio e estar em dia com a justiça eleitoral. Ainda falando em biometria, o Tribunal Regional Eleitoral realiza até a próxima terça-feira o recadastramento biométrico dos eleitores da localidade de Nova Esperança, situada no município de Santa Maria das Barreiras, no nordeste do Pará. Segundo o TRE, o cadastro é obrigatório. As cidades de Santa Maria das Barreiras, Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia fazem parte da 24ª Zona Eleitoral e são domicílios de quase 60 mil eleitores cadastrados no sistema do Tribunal. Os eleitores devem procurar os seguintes pontos de atendimentos. A escola Dom Sebastião Tomás, no povoado Nova Esperança. A escola Frei Henrique, no povoado Serra Azul. A Secretaria de Assistência Social e Centro de Assistência Social, ambos localizados no centro de Santa Maria das Barreiras. A diretoria da Festa de Nazaré divulgou as atrações do sírio musical deste ano aqui em Belém. A programação é gratuita e reúne shows de bandas católicas de todo o país e ocorre durante as noites da Quinzena Nazarena. As apresentações começam no dia 8 de outubro, às 8 horas da noite, na Concha Acústica da Praça Santuário. A cantora Eliana Ribeiro abre a programação que conta ainda com shows das bandas Anjos de Resgate, Tony Allison, Criço Alegria, dentre outros. O encerramento acontece no dia 22 de outubro com o espetáculo musical Canto das Irias, da comunidade Xalão. A colônia de pescadores Z20 e a diocese de Santarém, no oeste do Pará, realizam no dia 29 de junho a procissão fluvial de São Pedro. Carolina Guimarães tem mais informações. A Romaria já existe há 65 anos e reúne centenas de fiéis. Ao todo, cerca de 200 embarcações deverão participar do cortejo, que sairá às 16h30 de um porto particular, na Rua do Imperador, no bairro da Pratinha. Ao todo, cerca de 400 fiéis poderão acompanhar a Romaria no barco oficial que leva a imagem do santo. Carolina Guimarães para o Nazara Notícias. E na nossa última reportagem de hoje, é para você que está em busca de um emprego. A confecção de um bom currículo pode ajudar na hora de disputar uma vaga. Mas você sabe como fazer uma boa apresentação? Confira na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Todo mundo quer disputar uma vaga de emprego, mas na hora de montar o currículo, começam os receios e as dúvidas. Especificar corretamente o objetivo, o perfil profissional, dentro da vaga que a gente está concorrendo realmente. Sim, principalmente quando você coloca no específico para enviar por e-mail, porque cada um tem uma vaga específica, a gente tem que estar sempre elaborando o currículo correto para enviar. E às vezes a gente acaba se confundindo nisso e por isso eu vim hoje aqui para ter essa melhor explicação sobre o envio. O currículo é o cartão de visita de toda pessoa que quer entrar no mercado de trabalho. Você compor o seu currículo faz com que você tenha uma posição melhor diante da concorrência. Você precisa ter em mente como elaborar o seu currículo e usar os recursos que você tem de forma ordenada. Toda a sua experiência, de acordo com aquela vaga, você coloca no seu currículo um curso, uma palestra, para um cargo anterior que você ocupou que esteja relacionado com aquela vaga que você está pleiteando. Algumas dicas são necessárias na hora de montar o currículo. Primeiro, nunca mentir. É possível que quem for fazer a entrevista peça uma demonstração de suas habilidades. Então, seja sempre honesto. Segunda dica, coloque no seu currículo somente as informações que auxiliem no cargo a que você quer concorrer, sem informações desnecessárias. Terceiro, seja sempre objetivo. Você tem que conhecer o formato de currículo que você pode adquirir até mesmo na internet e fazer com que o seu currículo seja o mais curto possível, tipo uma, duas páginas no máximo. Você não precisa contar a sua biografia no currículo. Tem que ser resumido, relacionado com a vaga. E você precisa colocar informações de como a pessoa que está recrutando te encontrar facilmente. O seu e-mail, o seu telefone de contato. Então, a gente diz, coloque o número do seu celular, mas atenda ao seu celular. Porque, às vezes, a pessoa não atende. E quem está recrutando tem pressa. Está com milhares de currículos. Ela liga três vezes para você. Você não atende, ela vai desistir de você. Hoje, enviar currículos por e-mail tem sido cada vez mais comum. Mas sempre surgem dúvidas. Porque, assim, eu não sabia, não tinha essa noção de que para cada vaga você tem que preparar um currículo. Então, eu tinha um currículo pronto e para qualquer vaga que me interessava eu mandava o currículo pronto. E não, é errado. A gente precisa dar uma filtrada, adequar as suas profissões, os seus cursos, toda aquela vaga. Então, isso foi bastante esclarecido nesse curso. Mas, o que fazer na hora de enviar o currículo por e-mail? Você vai construir o seu currículo de acordo com aquela vaga e vai encaminhar. Colocando seus dados pessoais, seu nome, seu endereço, seu e-mail. Que, certamente, precisa estar disponibilizado com o seu celular. Você coloca a sua experiência. E aguarda lhe chamarem para uma entrevista, que aí você leva o seu currículo impresso. A gente indica, aconselha, que seja feito como anexo em PDF, inclusive. Que é para não haver alterações. Então, você anexa e coloca no formato PDF. E no corpo do e-mail, tem que escrever alguma coisa? Apresados senhores, se você souber quem é a pessoa, se for uma senhora, apresada senhora, a diretora, o gerente de RH, estou encaminhando em anexo o meu currículo para a sua avaliação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou de entrevistas, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho